Grande movimentação policial no Hospital Regional de Francisco Beltrão na manhã desta segunda-feira. Um detento que estava internado no hospital investiu contra o policial penal que fazia sua escolta e na luta corporal entre os dois o preso acabou baleado, não resistindo aos ferimentos, apesar da intervenção médica a que foi submetido. O diretor da penitenciária, Marcos Andrade, concedeu entrevista à imprensa relatando como tudo aconteceu. Um deles acabou atentando contra o policial, tentando entrar em vias de fato, enfim, além de luta corporal. E nesse momento aí para atacar a injusta agressão o policial acabou fazendo disparo, segundo as informações que nós recebemos aí. Ato contínuo e as demais forças de segurança também foram acionadas para o apoio, para o atendimento. Também a unidade de saúde, a própria unidade que atende aqui também, a unidade do SAMU foi solicitado aí o apoio para que fosse feito atendimento a esse preso que estava sob custódia do Departamento de Polícia Penal e que tentou se desvencilhar. Além de tentar a fuga, ele tentou também contra o policial que estava sob a custódia. Nesse ato, nesse momento, também era o momento da rendição. O trabalho estava sendo feito a troca de plantão de turno, mas logramos êxito aí em conter essa ação e também atacar a possível injusta agressão. Investigadores da Polícia Civil e peritos da Polícia Científica e Serviço Médico Legal estiveram no local para a perícia. O corpo foi recolhido ao IML de Francisco Beltrão. O nome do detento morto ainda não foi divulgado pela direção da penitenciária. A Corregedoria do DEPEN e a Polícia Civil serão responsáveis por coordenar a investigação sobre o caso. É de praxe instaurado um procedimento para apurar a conduta, enfim, uma sindicância, um procedimento administrativo. A informação já foi repassada de imediato para os nossos superiores aí. De pronto, a partir do momento que ocorreu o fato, já informamos, noticiamos em partes aquilo que está sob a nossa custódia, aquilo que é informação nossa, aquilo que nós temos de concreto. E agora é aguardar aí tanto a Polícia Civil, o Criminalístico e o próprio Departamento de Polícia Penal, através da nossa Corregedoria aí para os procedimentos de praxe, os procedimentos cabíveis.